Segundo bloco das informações esportivas com o Maicon Ayrton, ao vivo aqui pelo YouTube, conta mais garoto. Exatamente, bora falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians voltou a vencer, né, depois de três jogos. O Timão bateu o Bragantino por 1 a 0, no jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Clube Paulista recuperou o quarto lugar na tabela de classificação. Depois da boa jogada pela esquerda, a bola sobrou para Gustavo Mosquito fazer o único gol da partida. Final, 1 a 0, Corinthians.